Campeonato do Nordeste, vitória e 13 de Campina Grande. Leandro comete pênalti, capitão cobra e marca o primeiro do 13. André recebe livre e toca na saída do goleiro azul, 1 a 1. Cruzamento de Bill e capitão de cabeça marca mais uma vez para o 13, 2 a 1. André empata para o Vitória, na car final, 2 a 2.